Oi pessoal, tudo bom? Então finalmente estou gravando o meu vídeo de produtos favoritos, produtos que eu uso no meu cabelo. Então esse vídeo é muito pedido e o que eu resolvi fazer foi juntar uma grande quantidade de produtos e falar de uma vez pra vocês. Vários desses produtos eu tenho resenha no blog, então eu vou colocar todas as resenhas que eu tenho aqui embaixo. Alguns produtos eu ainda vou fazer resenha, mas eu vou mostrar do mesmo jeito aqui. Então vamos começar. O cabelo, vou falar um pouco sobre o meu cabelo. Meu cabelo é oleoso, bem oleoso na raiz e ele não tem química de alisamento nem nada, eu só faço luzes. Muita gente me pergunta, eu já expliquei no meu vídeo de luzes e eu recebo pergunta do mesmo jeito. Eu faço luzes apenas com pó descolorante e água oxigenada sem amônia. Só isso e aí vocês podem ver meu vídeo de como eu faço luzes aqui. Mexinhas bem pequenininhas e depois eu faço as californianas. Então é só isso, não uso tonalizante, não uso tinta, só isso mesmo. Então tá, eu fiz luzes recentemente, então tá bem clarão o meu cabelo. Então eu gosto de usar shampoo pra cabelos loiros e ou tingidos com luzes tals e cabelos oleosos e também pra tratamento de cabelo. Meu cabelo naturalmente é desse jeito, eu não sequei nem nada hoje pra mostrar pra vocês. Ele é um pouco liso, só que ele tem uns ondulados, um frizz normal assim do cabelo. Então ele é assim naturalmente. O que eu gosto de fazer diariamente é só secar minha franja ou deixar ele naturalmente assim. Eu não faço muita coisa no meu cabelo diariamente, não seca, não faço chapinha, porque estrague também, porque eu tenho muita preguiça. Mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de cuidado diário de cabelo, porque nesse vídeo eu só vou estar falando mesmo e eu posso fazer um vídeo mostrando o que eu faço, mostrando uma hidratação, coisa do tipo. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. Então quando eu entro no chuveiro, a primeira coisa, a primeira shampoo que eu passo é esse Johnson's Baby Shampoo. Esse mesmo de bebê, ele limpa bem e é bem suave, então eu acho bem legal começar com o Johnson's Baby Shampoo. Passo o shampoo Johnson's Baby, enxago, passo o shampoo normal que eu tô usando, enxago. Aí eu passo condicionador, aí eu venho com esse pente aqui. Esse pente é da marca Fidalga, sei lá. É um pente bem grandão e aí eu pentei meu cabelo no banho, porque meu cabelo embaraça bastante. Aí eu pentei meu cabelo no banho e tal, e aí eu enxago. Aí quando eu saio do banho, eu prendo numa toalha e deixo, eu adoro deixar o cabelo preso na toalha pra secar bem. Tipo, deixo meia hora. E aí eu tiro e eu nem preciso pentear meu cabelo, ele tá super, super desembarassado. Se eu precisar, eu uso um desses pentes da Rica. Eu só não uso mesmo porque esse fica no banho sempre. Então eu sempre uso pente pra pentear o cabelo. Pente é melhor pra pentear o cabelo do que escova, porque a escova quebra. E é uma coisa de costume. Antes eu só usava escova e depois, quando eu comecei a usar pente, eu odiava pentear meu cabelo com pente. Mas depois você se acostuma e você não consegue mais pentear seu cabelo com escova. Do mesmo jeito, e eu vou colocar o link da resenha aqui embaixo. Então, primeiro shampoo e condicionador que eu tenho... Eu vou falar de shampoo e condicionador. Sempre os dois juntos, tá? Então, o primeiro shampoo e condicionador que eu tenho pra falar é esse L'Oreal Professional Lumina Contrast. Esse aqui, ó. Eu guardei várias embalagens vazias e finalmente eu vou poder me livrar delas. Que tem uma caixa gigante cheia dos produtos. São esses dois que são pra cabelos loiros... É, loiros não. Com luzes e mechas, ó. Pera aí. Cabelos rad... É, pra cabelos com mechas. Então, esse shampoo e condicionador é maravilhoso. Já vou adiantar que é meu favorito de todos, de todos, de todos. Você tem cabelo loiro, tingido, com mechas. Esse produto é maravilhoso. Deixa o cabelo super radiante, sabe? E minha irmã que tem cabelo castanho e não tem... Agora ela tem luzes, mas ela não tinha antes. Ela usou e o cabelo dá um super brilho. Fica super lindo. Outro shampoo e condicionador é esse da Joico. Que pack and reconstruct. E eu não tenho shampoo aqui porque eu joguei embalagem fora sem querer. Mas o shampoo e condicionador é a mesma embalagem. E ele é muito bom. Ele é um... Esses dois são pra reconstruir o cabelo, reconstruir mesmo. É uma reconstrução bem potente. E ele é super cheiroso. Ai, é muito bom. E ele é muito bom mesmo. Se o cabelo tá destruído, se tá assim podre, caindo, pode usar ele que ele vai reconstruir total. Vai deixar o cabelo super macio, super hidratado. É muito bom. É bem carinho também. Tem uma resenha no blog. Vai lá pra ver onde comprar e tudo mais. Mas eu amo muito também esse shampoo e condicionador. Outro shampoo que eu amo é esse da Inoar. Que não tem condicionador. Ele tem só o Levin, que eu vou mostrar junto com vocês. Que passa após banho sem enxague. Então é o shampoo e o Levin. Nesse kit que eu fiz resenha recentemente no blog. Eu senti falta de um condicionador de banho mesmo. Mas não vem. Mas ele é muito bom. Ele limpa mesmo o cabelo, sabe? E hidrata ao mesmo tempo. Mas ele é muito bom. Ele tem tipo uma menta. Alguma coisa de menta na fórmula. Que deixa o couro cabeludo bem refrescante. E o Levin hidrata bem o cabelo. E não pesa. Mesmo por ser sem enxague, ele não pesa no cabelo. Então esses dois eu também super recomendo. E é de óleo de orgão. Um shampoo e um condicionador que eu tô super impressionada. Que eu descobri recentemente. Eu tô super feliz que eu descobri. São esses dois da Tressame. Tressame é uma marca americana, se eu não me engano. E é bem baratinha nos Estados Unidos. E eu fui no Walmart outro dia e tava vendendo lá. Tava 9 dólares. Tava 9 reais o shampoo e 9 reais o condicionador. Alguma coisa assim. Nessa média de preço. E eu achei bem legal. Porque vem 400ml. Então pra reconstrução e força. Pra menos quebra no cabelo. Sabe quando o cabelo tá nas pontas, tá bem quebradiço assim? É pra menos quebra. E ele é muito bom. Eu ainda não treinei, como vocês podem ver. Mas eu já amei. Ele deixa o cabelo super cheiroso, super macio, super sedoso. Brilhante. Ele é muito bom. E é bem baratinho. E vem um montão de produto. E eu amei. Tinha de outros tipos de queda, não sei o que. Mas esse foi o que eu mais me identifiquei assim. E vende... Eu comprei no Walmart. Deve vender em mercados e farmácias. E é muito bom. Eu tô super impressionada com a qualidade do shampoo e do condicionador. Eu amei. De verdade. Vai lá procurar, gente. Porque vale a pena. Outro shampoo e condicionador é o da Dove. Que é o óleo nutrição, shampoo e condicionador. Que eu recentemente falei daquele creme de hidratação dessa mesma linha da Dove. No meu favoritos de novembro. Então esses dois são super bons também. É bem baratinho. Com óleos naturais, essas coisas. E ele super hidrata o cabelo também. Deixa bem macio. O último shampoo e condicionador que eu tenho pra falar pra vocês. É um que eu tô usando agora. Então ó, ele nem tá totalmente usado. É o da Natura. E não é esse aqui que tá com a embalagem. É o controle de oleosidade. Alguma coisa assim. Que é na verdade com a embalagem azul. Mas eu já tinha essa embalagem. Então eu comprei só o refil. Que a Natura tem essa opção. Então é só o refil que eu tô... O refil é do controle de oleosidade. Então ele é muito cheiroso. Eu adoro os shampoos da Natura. Eu já usei de diversos tipos. Esse que tá com a embalagem é proteção e... Proteção e ralça da cor. Que também é muito bom. Mas eu não sei se eles têm mais essa. Mas o que eu tô falando é do controle de oleosidade. Eu não sei 100% se ele controla a oleosidade mesmo. Porque eu tô usando recentemente. Mas vale pelo cheiro. Vale pela textura que o cabelo fica. Sabe? Ele fica super macio. E eu adoro os shampoos da Natura. Tem gente que não gosta. Eu adoro os shampoos da Natura. É muito bom. Eu vou falar agora das máscaras de tratamento. Então a primeira é essa da Inuar. De Argan Oil também. E ela é assim, ó. Amarelinha. Super consistente. E gente... O cheiro... É muito bom. Ela deixa o cabelo super cheiroso. Super macio. Super hidratado. Eu amo essa máscara. Você pode misturar também com o olhinho. E é tudo de bom. É muito, muito, muito maravilhoso. E... Ups! Super recomendo essa máscara. Outro produtinho que não é uma máscara. Mas é o óleo. Óleo de tratamento. Da Inuar também. Dessa linha de Argan. Você pode misturar os dois. Você pode usar esse cabelo seco, cabelo úmido. Misturar com a máscara. Você pode usar de vários jeitos. Ele é super cheirosinho também. Tem o mesmo cheiro da máscara. E tem que usar só um pouquinho. Não pesa no cabelo. Mas tem que aplicar pouco. Senão ele dá uma pesadinha. Porque é bem grossinho. Mas não pesa. Super recomendo. Muito bom esse óleo. Eu tenho uma amostrinha. Só do Moroccan Oil. E eu amo já. Mas eu ainda não testei a máscara. Nem o shampoo. Nada do Moroccan Oil. Só essa amostrinha mesmo. Eu vou viajar agora no final do ano. Eu vou comprar tudo. E vou testar pra vocês. Mas também recomendo super esse Moroccan Oil. O óleo mesmo. E eu ganhei na Beauty Fair essa amostrinha. E é muito bom. É bem mais fininho que a Argan Oil. É bem mais fininho que o da Inuar. Mas eu não sei qual eu prefiro ainda. Porque não testei muito bem as duas comparando. Mas eu gosto das duas. E vamos ver. Ano que vem eu falo pra vocês da Moroccan Oil. Outro pote de tratamento é esse da Hedgen Extreme Rescue Force. Esse aqui ó. Essa máscara tem uma história. Porque outro dia tava sem gás aqui no prédio que eu moro. E aí meu chuveiro ia gás. Então eu não tinha água quente. E aí eu fui tomar banho na casa da minha avó. E quando eu estava tomando banho lá. Eu vi essa máscara parada na prateleira de produtos dela. Eu falei assim. Vó, o que você tem aquela máscara da Hedgen lá? Ah, eu fui num salão uma vez. Eu sei o que. E comprei. Eu falei assim. Você usa lá? Eu não uso. Porque eu não sei muito bem como usar. Ah, faz assim. Me dá um pouquinho que eu vou usar. Que eu quero testar. Aí ela me deu no potinho. Ficou com um pouco pra ela. Eu acho. E me deu no potinho. E é muito boa essa máscara. Ela tava com ela faz um tempão e tava parada. E aí ela me deu. E é muito boa essa máscara. Hidrata super também. É super cheirosa. Tem um cheiro... Deixa eu ver. Não sei explicar esse cheiro, mas... Hum, não sujei. É bem gostoso. Então, também super recomendo essa máscara. Não fiz resenha ainda no blog. Farei. Outra máscara é essa da Tressame. Na mesma linha do shampoo e do condicionador. Que é a reconstrução e força. É uma máscara de um quilo. Não tinha um pote menor. E eu não gosto de pote de um quilo. Porque olha o tamanho disso. Ocupa muito espaço. E eu tenho tanta máscara que eu não vou usar tudo isso. Mas ela é muito boa. Eu usei umas duas vezes. Mas eu já posso falar que ela é maravilhosa. Eu ainda não fiz resenha no blog. Mas farei também. Gente, o cheiro é muito gostoso. É docinho. Eu não sei explicar. É muito bom. Ó. Não é tão consistente também. Ela cai. Mas... É muito bom. Deixa eu ver aqui. Se tá falando alguma coisa. Tem vitamina B6, colágeno e queratina. Gente, é muito bom. Ideal pra quem faz chapinha e escova. Tá escrito aqui. Muito boa essa máscara. Maravilhosa. Amo também. Super, super boa. Outra máscara é a do Adobe. Que eu falei no meu vídeo de favoritos. Na verdade não é uma máscara. É um condicionador diário mais potente. Sabe? Mas eu gosto de usar como máscara. Então ele é assim. Da Adobe. De óleos também. Chama... Como chama? Óleo nutrição. E ele é assim. É super interessante. Um lado é branquinho e um lado é amarelinho da cor do óleo. Isso é super cheiroso. Hidrata super o cabelo. Eu super recomendo. É super baratinho em farmácias e perfumarias. E é muito, muito bom. Deixa o cabelo super delícia. E eu uso como uma máscara. Aqui tá falando pra deixar... Deixa eu ver... Deixar por um minuto. Mas eu normalmente deixo por 10 ou até mais. As máscaras normalmente falam pra deixar por 5 a 7 minutos. Eu sempre deixo uns 15, 20. Porque daí eu já saio do banho. E já hidrato o rosto. Faço tudo completo. Sabe? Outra máscara que eu gosto bastante. Já fiz resenha no blog. É a da Joico Kipek. Reconstrução de penetração profunda. Essa máscara tem cheiro de banana. Mas é muito bom. É um doce. É muito delícia. E esse cheiro fica no cabelo. Mas, nossa, é muito bom. Eu amo essa máscara. Já tá acabando. E eu tenho outra já. Não parece que tá cheia. Mas ela tá acabando mesmo. E, gente, ela é muito boa. Eu amo essa máscara. A última máscara que eu tenho pra mostrar. É essa Macadamia Natural Oil. E é a minha máscara favorita de todas. Essa máscara. Eu já falei. Eu já não sei se já mostrei pra vocês. Mas eu preciso fazer resenha no blog urgentemente. E ela é assim, ó. Olha como tá no fundinho. É meu terceiro pote. É o terceiro pote dessa casa. Essa casa. Eu amo essa máscara. E, ó. Já tá assim no fundinho. E é um cheiro, gente. Inexplicável. Maravilhoso. Eu não sei o que tem aqui. Ó, vamos ver. Tem vários óleos diferentes. Não sei. Mas é muito bom. Muito cheiroso. Muito delícia. Deixa o cabelo super hidratado. Se alguém faz hidratação aqui em casa, você sente o cheiro de fora de casa. É muito bom. E é um potão de... Não sei quantos ml, mas é super grande. E eu amo. E vende no morangão. Eu ainda não fiz resenha no blog, mas eu farei porque isso é maravilhoso. E, normalmente, como eu faço, eu vou explicar bem rapidinho. Eu lavo o cabelo com shampoo, condicionador. Aí eu saio, desligo o chuveiro. Tiro o excesso de água do cabelo. E aí eu passo a máscara daqui pra baixo, assim, do cabelo. E aí eu passo, passo uma massadinha e tal. E aí eu ponho essa touca aqui, ó. Ela tem esse papel alumínio aqui por dentro. E eu coloco... Essa touca é da Avon, aquele catálogo da Avon. De casa, banho, essas coisas. Então eu coloco, deixo por uns 20, meia hora até. E aí... A não ser que eu queira fazer uma mais rápida. Aí eu tiro da touca e enxago normal. Então, é isso. Vamos falar agora de livinho, de protetor térmico, essas coisas. Então, o primeiro é esse da Charming Gloss, aqui. Que é protetor térmico de secador de chapinha, creme desfrizante. Ele é assim. Ele tá até aqui já, o meu, porque eu já usei bastante. Ele é super cheirosinho. Tem que usar em pouca quantidade. E eu gosto de sempre aplicar no cabelo úmido. Então, aplica ele e seca com o secador. E aí depois você pode fazer chapinha. Mas ele é muito bom, deixa o cabelo super brilhante. Não pesa. Algumas pessoas falam que pesa, mas o meu cabelo não pesa. E é muito bom. Eu adoro esse aqui. Outro também que eu gosto é esse Tee. For For Iron Guard. Eu gosto de aplicar esse quando o meu cabelo já tá seco. E eu quero fazer chapinha ou babyliss. Então, é só aplicar, ó. Aí ele molha um pouco o cabelo. Mas depois ele seca normal. E ele tem cheiro de perfume de homem. É muito cheiroso isso aqui. E ele também não pesa no cabelo. Então, esse eu gosto de aplicar quando o cabelo tá úmido. Esse eu gosto de aplicar quando o cabelo tá seco. Mas esse também pode aplicar quando o cabelo tá úmido. Um dos meus produtos preferidos pra passar antes de secar o cabelo. Como eu disse, eu não seco o cabelo todo dia. Mas sempre que eu seco, eu uso esse produto. Que é o Tee Silk Infusion. Gente, isso aqui é coisa dos deuses. É muito bom. E tá escrito aqui. Complexo Reconstrutor de Seda. Então, você passa um pouquinho assim, ó. Quando o cabelo tá úmido. Você passa isso. E aí você passa no cabelo. Quando o cabelo tá úmido e seca o cabelo. O cabelo fica sedoso. Fica muito bom. Gente, esse produto é maravilhoso. Eu ainda não fiz resenha no blog. Mas eu preciso fazer. E agora eu tô com a mãozada suja. Mas ele é muito bom. Deixa o cabelo super delícia. Eu vou passar no cabelo. Desportar produto. E eu sempre passei antes de secar o cabelo. Mas passando assim, desse jeito que eu tô fazendo agora. Ele também deixa o cabelo sedoso e tal. E não pesa no cabelo. Tem um cheiro incrível. Eu amo esse produto. De spray de cabelo, eu gosto desse da Charming. O spray gloss. Eu só tenho essa amostra aqui pra mostrar pra vocês. Esse pequenininho. Que é protetor. Ele também é protetor térmico. Mas eu gosto de passar ele sempre depois que eu faço chapinha ou babyliss. Pra baixar o frizz. E ele fixa. E ele é super levinho também. Super cheiroso. E é o spray que eu mais gostei até hoje. Porque eu não gosto desse quando o spray fica duro. Então se você procura um spray que deixa o cabelo duro, bem potente, bem resistente. Não é esse. Mas eu gosto mais levinho assim. E por último, mousse de cabelo. Eu não uso mousse, mas vamos citar. É a também da Charming. Esse fixação forte que é o roxinho. Tem um preto que é a fixação extra forte. Tem vários. Eu não uso mousse porque eu não gosto de cabelo ficar duro. Mas eu tenho esse aqui em casa. Então é o que tenho pra mostrar pra vocês. Agora vamos falar das ferramentas. O secador que eu uso é esse Arno Infinity Pro. Este aqui. Tem botão de temperatura, botão de velocidade, botão de frio. E assim, tanto que faz. Eu acho, não sei o secador. Eu tenho um outro, mas não tá aqui agora. É da Taif. Também é super bom. E ele vem com esse bico aqui. E com esse aqui, difusor. Mas eu não uso nenhum dos dois. Eu uso ele normal assim. E o único problema dele é que a tomada dele é grande demais. Então tem que usar um adaptador e ele sempre fica caindo e tal. Então é meio chato. Mas ele é muito bom. Ele é Ionic. De chapinha eu uso essa da Taif. A Tourmaline Ion. Essa aqui, já mostrei no meu outro vídeo. Ela é bem baratinha. Eu tenho ela faz um tempão e ela é super boa. E Babyliss. Babyliss é assim. Babyliss tem que ser bom. Se o Babyliss não for bom, o seu cabelo não fica. Então a marca de Babyliss que eu gosto é da Hot Tools. Essa aqui. E eu tenho esse dourado que é bem largão, ó. E tem um branquinho que vocês já viram. Mas não tá aqui agora. Tá no quarto da minha mãe. E ele é menor. Eu não sei quantas polegadas tem. Eu acho que essa é uma e meia. E a outra é uma. E o outro é um. Eu não sei. Mas ele é muito bom. Esse Babyliss vai ficar extra hot. Fica tipo super quente. E ele é muito bom. E é o melhor que eu já experimentei. O melhor Babyliss de todos. Deixa eu tirar esse fio aqui da frente, né. Porque não tá ajudando. Olha assim. Super bonito também. E ele fica super quente. Isso é muito importante. E eu amo essa marca. Eu vou colocar o link onde vocês podem comprar. Então são esses todos os meus preferidos e produtos que eu uso no cabelo. Eu não uso todos. Como vocês puderam ver nesse vídeo. Mas eu juntei uns favoritos. E eu finalmente vou poder me livrar de algumas embalagens vazias. Que eu tô guardando por um tempão. E aí eu posso fazer esse vídeo daqui uns seis meses. E juntar os produtos que eu vou testando e vou guardando. E daí eu conto pra vocês tudo junto. Me deixa aqui nos comentários o seu produto de cabelo preferido. Pode ser shampoo, condicionador, creme, tudo. Pode ser nacional ou internacional. Que eu vou tentar comprar e testar. Aí eu conto pra vocês o que eu acho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo de como eu faço meu cabelo no dia a dia. Ou até como eu faço hidratação no cabelo. Eu posso fazer também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Então eu testei vários produtos antes de vir aqui pra... Ai... Tô derrubando tudo. Tchau. Tchau. Tchau.